Ao sabermos de um sequestro que estava acontecendo próximo à Fazenda Elite, às margens da rodovia Vitor Maida, nossa equipe de reportagem foi apurar. A polícia militar de Matão, Araraquara, de toda a região, está no encalço de alguns assaltantes que invadiram a propriedade rural, assaltaram a proprietária e agora fugiram pelos canaviais. O Águia está sobrevoendo essa região onde existem muitos canaviais, para ver se encontra alguma pista dos sequestradores. Segundo as informações, a sequestrada é de São Manuel e o sequestrador é de Matão. A dificuldade de acesso é muito grande, há até problemas de locomoção. Por isso, voltaremos em breve com mais informações e, quem sabe, até com um desfecho desse caso aqui na sua TV Process.